A promessa de Deus para este sábado é a seguinte e vem através de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal. Meu povo amado, meu povo querido, nós temos que pegar esta palavra, porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas. Poxa, isso que está me acontecendo é Deus que está mandando para mim. O que vai acontecer, vai acontecer tudo de mal, meu filho, na boa pessoal, para, respira. Deus diz através de Jeremias, eu sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito. E é pensamento de bem, não é pensamento de mal, de posse desta promessa. Bora trabalhar neste sábado, abençoado por Deus? Bom dia!